Eu sou gay. Não! Mais um dia, mais um episódio. Que isso? Tamo aí com ele. Jimmy Hopkins, crescido. Jimmy Hopkins do Star Wars. Ai, cara, esse Jimmy Hopkins aí tá foda, viu? Mano, será que os caras que abduziram o mendigo abduziram ele? Igual no Guardiões da Galáxia, ele virou esse Jedi aí? Pode ser, cara. Uou. É uma plot foda. É uma plot interessante. Quem não viu o banho, tá se perguntando muito que porra de frase é essa, cara. Até eu demorei pra me lembrar do que você tava falando. Abduziram o mendigo? É, os caras do nada. Os caras que abduziram o mendigo. Eu fiquei meio confuso também, Diniz. Que isso? Ô, Big Dick, mano. Até que abdução também pode ser uma frase legal pra sequestro, né? É verdade. Cara. Mano, se tu descobrisse que fosse abduzido por aliens, fosse... Se eu descobrisse que eu fui ou se eu descobrisse que eu tô sendo? Não, se tu descobrisse que tu fosse. Caralho, como é que... Esse daí é literalmente um português impossível de desvendar, cara. Se tu descobrisse que tu fosse abduzido. É um passado, presente e futuro, cara. Não tem como. Mano, português é complicado, velho. Cara, se eu descobrisse que um dia eu fui abduzido, eu ia descobrir que um dia eu fui abduzido, tá ligado? Tudo bem? Aí você ia descobrir que um dia eu fui abduzido? Ah, tá manco. Eu posso te ajudar com isso. Mais ou menos isso daí. Eu ia ver eu um dia sendo abduzido. Tá bom. O beijo bateu na partida do robô. Será que... Ah, eu lembro de ver isso aí. Isso aí eu joguei também. Até aí eu ainda fui, então. Ele vai consertar o Big Dick. Tchum, tchum. Olha, ele tá mirando até no Pabllo Pinto, ó. Caralho, tá... Caralho, ficou inteiro. Ele inseriu um Big Dick no Big Dick. Pô, o cara é um gênio também. Isso aí é sacanagem, não vale. O cara se bonita. Identificou como novo dono. Pera, tinha um cara ali? Tinha um cara ali atrás? Tinha não. Caralho, tô louco então, cara. É uma vaso. É uma vaso. Caralho, eu achei que era um cara com aqueles capuz de Sif, mano. Imagina, do nada. Só um Jedi olhando. Pô, ia ser uma cena pica. Ó, o robô tá iluminando ali, ó. Tu viu? Será que o cara aparece do nada e a câmera não fala nada sobre isso? É, o cara aparece de fundo assim, aí depois você vê ele vindo. Eu acho isso muito maneiro. Mas deve ser vindo. Ah, que isso! Que papo é esse, Willis? O cara falando isso com o Big Dick nas costas dele. Qual é, cara? Ó, aí eu já tinha parado de jogar, eu acho. Ah, chegou no escurinho e parou de jogar, né? Fiquei com medo, fiquei com medo. Falei, pô, não vai dar pra continuar. Esse jogo de terror pesado. São músicos do Star Wars. É, rapaz. Ele se lembrou ali, mano. Relaxa, faz parte da plot, galera. Mano, eu achei que tu tinha morrido. Não, é a parte da plot. É a parte da plot. Aí ele vai vir e vai me dar o soro fisiológico que abre o cu. O soro fisiológico que abre o cu. Um estimulante? Ah, mano, o Big Dick tá dando um estimulante. Ó, ficou de pau durão. Você viu, é azul o negócio, mano. É verde? God damn, God damn. É azul igual pílulas azuis. É verde, cara. Que porra é essa? O robô tá no cio. Tá querendo transar. O robô tá no cio, mano. Ah, cara. É minha mochila, é minha mochila. Mano, o cara pôs o Big Dick na traseira. Ah, o Big Dick me cura. O Big Dick tá na traseira. O Big Dick me curra. Me curra. Ah, pelo amor de Deus, cara. Olha os papos. O papo é esse, mano. Tá sendo currado aí, velho. Pô, pega ali, pega ali o baúzinho. Que baúzinho? Aqui, ó. Esse aqui é o baúzinho. É, pô. O baúzinho. Cara, o que que isso parece? Tu não chegou a ver onde isso aqui? Parece uma parada Dead Space isso aí, aqueles baúzinhos que tu abria. Não é igual mesmo. Mas qual é? Por que que o bicho entra e fecha a porta, pô? Dá pra pegar com a mão? Por que que eu vou meter um bicho pra pegar se dá pra pegar com a minha mão, pô? Porque o bicho é... Ah, isso aqui é o atalho, ó. É, pique Dark Souls que eu abri, ó. É, ó. É tipo o Metroidvania. Pô, mas todos os... Pô, os robôs têm sentimento no universo Star Wars, mas os humanos ainda obrigam eles a trabalhar. Igual o cara pedindo pro robô abrir o negócio lá. É foda, cara. E é por isso que a sociedade vai toda ficar gorda. Eu acho que no universo Star Wars devia todo mundo ser gordo. Não dá porque... O cara é um atleta nato, mano. Esse bicho eu tenho que aproximar, senão eu não bato. Futuro dos Estados Unidos. Comer fast food, fica arredondão. Que isso? Ah. Mano, será que o Star Wars é o futuro dos Estados Unidos? Acho que não, mano. Cara, eu acho que... Eu acho que não também tem. Eles são tudo magos no Star Wars. Se meu personagem fosse um obeso, aí eu até acreditava, entendeu? Tinha que ser um obeso tranquilo que fica tudo do Brasil, mano. Os lugares que estão vermelhos eu não posso acessar ainda, porque eu não tenho habilidade pra acessar. É. Aqui eu troco a elevação do mapa. Qual é, Star Wars? Fica sempre mostrando uns caras falando inglês e cadê os brasileiros no universo de Star Wars? Não tem? Ninguém sabe falar português? Ué, ele não tá falando português aqui agora? Ah, não. Mas isso aí não conta. Isso aí é dublagem. O original os caras falam inglês. Qual é? Pô, eles metem umas línguas alien, mas não incluem a gente. Pois é. Português, língua alien? Por que os caras não meteram a nossa língua alien? Os caras até põem língua alien, mas não põem a língua brasileira. Eu vou pôr a língua no alien. Que é um línguas melhorado. Escaneei o bicho. Olha a água. É isso aí. É, cara. Mano, olha essa água. Se eu descobrir que eu fui abduzido, eu vou pôr a língua no alien. O que a gente achou? Que viadagem. Na moral? Cara, imagina se tu acorda com um boquetão. Não, pera. Se tu acorda com uma marca. De boquetão. Cara, mas sério, imagina que louco. Tu acorda e tu vai olhar o teu pinto e tem um batom assim. Mano, por que tu tá dando que papo é esse, cara? Cara, imagina. Tu acorda do nada e tem tipo uma boca assim. Na volta do teu pinto. Indicando que alguém mata o Elipto. O teu pinto tá todo lambuzado, vermelho, assim, com cheiro de morango. Mano, pensa que você acorda e o seu pinto tem uma boca e ele tá falando com você. Caralho, Fábio Porchat. Ah, isso aí é a série do Fábio Porchat. Aí você é o Fábio Porchat. Não, não, mas eu quero que tu visualize o que eu tô te dizendo. Imagina que alguém engoliu o pinto inteiro sem tocar no pinto. E aí só tocou na base assim toda na volta do pinto. Ah, tu tem tipo uma boca de batom em volta da base. Exato, tem uma boca de batom na volta toda do pinto. Indicando que alguém sugou teu pinto. Tá, mano. Todo mundo é em pânico, mano. Imagina. Tu acorda do nada assim. Aí tu vai, pô, eu vou mijar. Aí tu olha pro teu pinto e tem um bocão. Tem um bocão no teu pinto. Cara, qual que é o filme que o cara transa com uma fantasma? É o filme O Limpô Porchat 2. É, e o... E é ela que transa com a... Os Ghostbusters também. Não vi esse Ghostbusters não, cara. Tem, tem uma cena que ele transa com o fantasma. Ele faz mó cara assim, ó. Uau. Uau. Enquanto o fantasma mamama ele, mano. Cara, ninguém dá pra transar com o fantasma. Aí eu ia confirmar que todo mundo é em pânico. É um documentário. Confirmar que é um documentário. Que já existe a suposição de que seja. A teoria tá aí. Tem essa teoria na minha cabeça. É por isso que é tão foda, porque conta a vida real. Você pode aparar as mordidas dele também, mano. É que eu estou da esquiva. E que é isso? Vai enfiar no cu dele? Que porra é essa? Eu vou... É aquela sonda anal do Destroyer Humans. Bem no cu. Olha lá. Olha. Mano, enfiou o sabre no cu. O Ogdo é um predador alto. Ah, tem uma coisa pra falar de Star Wars. Eu não gosto dos nomes das coisas. Eu acho os nomes das coisas nada a ver. É sempre um nome muito... Saco insano. Cara, eu acho que tinha que estar, sei lá, numa língua indescritível. Tá ligado? Eles tinham que fazer uma língua própria e ser ilegível. Mano, ali embaixo do refúgio subterrâneo. Muito mais foda. Aí chega e os bichos... É... É... Aí chega e os bichos... Deve ser... Pô, não. Todos esses bichos, eles são do universo Star Wars mesmo. E eu acho que deve ter alguma pesquisa. Não deve ser tipo... Nome de alien... Com certeza é só blá, blá, blá... Blondos. Eu acho que o George Lucas... O George Lucas escreveu o... Aquele bagulho da Midi Chlorians, mano. A explicação... Basicamente é a cloroquina, a explicação dos poderes dos Jedi. A cloroquina. Cara, esse é o futuro dos Estados Unidos mesmo. Quem tomou o coronavírus vai ficar assim, cara? Vai virar Jedi? É verdade. Quem tomou o coronavírus não, quem tomou a injeção. Quem tomou o coronavírus... Quem tomou o coronavírus, infelizmente, já não vai virar Jedi. Escaneou o para-peixe. Ah! O que é um para-peixe? Para-peixes habitam... É um peixe paraplégico. Esse jogo tem um negocinho de... É um peixe paraplégico. Que foda. Ó, tu consegue pegar agora o lagartoso. O lagartoso. Mano, esse efeito d'água é muito surpreendente, cara. É a Frostbite Engine, cara. Frostbite. Aí você vai jogar o Battlefield 42. Mas vou soltar um comentário pesado agora, hein? Preparem-se. Tu tá num ambiente fechado, né, cara? Austão. Pode ser que esteja sobrando memória aí nessa parada para fazer essas loucuras. Olha que loucura! Olha que loucura, lagarto! Olha que louco agora. Isso, alucinou. Ah não, vai correr na... Yes. Eita! Olha que legal, mano. Olha que maneirinho. Porra, essas partes... Jairo tá pau! Jairo, teu pau! Como é que é? É o seu mestre, mano. O mestre tá pau. Caralho! Agora. Cara, eu acho que usar isso aqui, ó. Pera aí, assim que eu puder olhar para a câmera. É um moleque criança, né? A cara de velho! Ah, tá de boa. Ah, não, tá suave. Não, ele tem a mesma cara do moleque velho, cara. É a mesma cara. É porque aquele cara tem cara de criança. É verdade. Parece que eu tô vendo o pequenino. Tudo de novo. Pô, mas essas partes eu gostava muito, mano. Porque, tipo, pô, você tá jogando como o Padawan, cara. Treinando. Muito maneirinho isso. Pô, esses blood aí que tão me deixando meio... Cara, o blood eu desativei, vou ser sincero. Não é do meu... Esse blood é... Eles usam o blood pra simbolizar força. Ah, não! Eu não desativei o blood, não, eu acho. Eu acho que não. Esse blood... Todo o movimento fica mó bloodzado, carrega. Ah, tá. O do negócio todo, né? Da câmera. Sim. Não, é personagem também. Quando ele anda, ele tá soltando um blood. Mas esse blood dele andar, dele travar os inimigos, é da força. Eles usam pra... Ó, tipo agora. Pra simbolizar a força, entendeu? Mas, tipo, o movimento da câmera tem blood também. Tem como desativar, eu acho. Ah, agora aquele atalho eu consigo. Ah, eu gostei do blood, vou ser sincero. Não tinha nem reparado até agora. Blur, blur, é 3 e meia, mano. A gente percebe porque tá 30, Franks. Não, tá 60 a transmissão. Sério? Aham. Sei. Isso ficou triste, né? Sei. Agora sim, pô. Cara, isso daí é muito zika, mano. O grande gayzão. Pulando nas paredes. Ah, vai se fuder. Fiquei inventando o nomezinho. Tinha que ser assim, ó. Alguém trouxe essa bolsa lá de Belém. Caralho. Pô, aí sim. Aí eu levava na moral. Aí ia ser roda demais. Caralho. Pô, dá pra subir mais. Que porra é essa? Pera aí. Mano, as dublagens deveriam ser assim, velho. Pô, deviam fazer igual o Chaves. Transformar as piadas em versão localizada pro Brasil. Que a Capulco virou Guarulhos. Quê? Não, virou Guarujá. Guarujá. Guarujá, verdade. Guarujá ia ser tenso. Caralho, a Capulco virou Guarulhos. Eu fiquei até mal, velho. Acho que você sobe lá com outros poderes. Em Guarulhos não parece com a Capulco. Mas agora, será que o Guarujá parece com a Capulco? Pô, Guarujá é lugar de férias. Pô, aí eu já não fui. Aí eu já fico por fora. Guarujá, tu... Ué, como é que tu não foi? Hã? O cara não sabe tudo da região. Ah, não. Pera, Guarujá é em São Paulo? Já não é em São Paulo? Acho que é. Pera, é? Ah, então sério eu já fui. Pô, eu fui num lugar lá. Guarulhos Iraque. É não, Guarujá eu sei, pô. Guarulhos Iraque? Pô, tu nunca ouviu? Pô, o Rafa Moreira manda Guarulhos Iraque. Mano, eu fui roubado no Guarujá, velho. Ah, não. Eu fui roubado em Santos. Do lado do Guarujá. É, não foi na Praia Grande? Sim. É verdade, é verdade. Que é... Caralho, são três lugares diferentes. Vocês viram agora mesmo o Jean descobrindo que ele foi assaltado em três lugares diferentes. Imagina. Lugar perigoso. Mano, eu achava que Praia Grande era a Praia de Santos. Porque ela é grande. Caralho. 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 Mano, a Praia Grande tem uma cidade chamada Boquetão, cara. Pô, deixa esse like aí, rapaziada. Deixa o like, né, gente? Não, pera, pera. Like, monstro. Não, não é possível. Calma. Boquetão, Praia Grande. Sexo oral até o final em Praia Grande. Acompanhantes.com. Qual é, velho? O cara me mentiu. Deixa eu entrar em site aqui, ó. Caralho. Caralho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL